Música Estamos a partir de agora falando do Marrecas, falando desse complexo que se fala de investimento de primeira grandeza, o maior investimento de Caxias do Sul no início de primavera, maravilhoso, deve estar aqui uns dois, três abaixo de zero aqui, a sensação aqui em cima, mas a obra esquentou e deu uma resposta muito grande e vai dar para o futuro, num planejamento de muitos anos pela frente para a nossa comunidade, a água é fundamental para tudo, para a energia, para a sobrevivência das famílias, para a qualidade de vida, inclusive para o segmento empresarial, a gente fala em comunidade, mas a água é fundamental para o desenvolvimento das nossas comunidades, né Marlos? Você não implanta indústria nenhuma, Carlos, se você não tiver infraestrutura, A primeira infraestrutura que uma indústria precisa é energia elétrica, isso é responsabilidade hoje privada, mas do Estado, né, da União, e a segunda é água, então nós estamos fazendo a nossa parte, se a gente está fazendo um empreendimento para beneficiar a população, ah, mas a indústria não precisa de água, sim, mas a indústria precisa de gente, E gente chega, precisa de água, você não consegue morar, você não consegue viver se você não tiver água, então o nosso desafio, a nossa missão, o nosso trabalho era fazer esse empreendimento, ele está aqui, é mais uma etapa, ah, estou fazendo um monte de inauguração, não, nós estamos fazendo um monte de prestação, de contas para a população, do dinheiro que ela colocou aqui, é o dinheiro público, não é o dinheiro meu, nem do prefeito Sartori, muito menos do Búrigo, né, ou do Nespolo, ou de quem quer que seja, é dinheiro da população, então estou aqui, ó, mais uma etapa está concluída, com os nossos percalços que tivemos, com as nossas dificuldades, com os questionamentos, mas sempre, como eu digo, as pessoas brincam comigo, né, com muita calma e com muita serenidade, nós vamos a cada momento responder as questões, mostrar o propósito e o objetivo, mostrar a nossa intenção, com os nossos aliados, com os nossos parceiros, a transparência dos nossos atos, e por isso, de novo, com vocês, com a imprensa aqui, para quê? Para que a gente dê ciência à população do que nós estamos fazendo, né, do dinheiro dela, e que mais uma etapa está concluída. Quem sabe, até o final do ano, com calma e com serenidade, mais uma vez, a gente consiga fazer uma grande festa de inauguração, uma festa popular, uma festa com o povo, uma festa com as pessoas que querem aquilo que a gente quer, que é o bem de Caxias. Então, hoje nós estamos abrindo o lago aqui, né, inaugurando, oficialmente, ele já está aí, mas ele vem com uma abrangência muito grande, ele vai ter, o quê, seis meses para encher isso aqui? O planejamento, o plano, o estudo ambiental, o EIA-RIMA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, que foi feito pela UCS, ele está, estipula que a formação do lago se dará de três a seis meses, né, isso é muito, ela está muito atrelada à questão da chuva, quanto mais chuva tiver, mais rápido. Quem conhece campo, sabe que arroio de campo é muito rápido, ele é valente, né, o pessoal da cidade, a gente, eu não conhecia, eu não conhecia isso, eu fui conhecer, depois comecei a conviver com essa situação. O arroio de campo, ele é muito rápido, ele responde muito rápido. A contribuição do Marrecas, ela é diferente do Faxinal, o Faxinal tem muito açude, já tem bastante urbanização, então ele tem uma certa, um certo tempo de resposta maior. Aqui não, é muito rápido, choveu, a gente já percebe na vazão do arroio, na resposta. Então, mas nós não precisamos de 100% do lago, nós precisamos de 50% do lago formado, nós já chegamos na comporta em volume, né, 50% de volume, que seria mais ou menos 15, 15, 16 bilhões de litros, milhões de metros cúbicos, a gente já tem condição de começar a operar. Então vamos ver, vamos terminar as obras, vamos terminar as outras etapas. A nossa intenção, Carlos, é 100% da obra do Marrecas, 100% de toda a obra do Marrecas, dia 15 de novembro. Esse é o plano do Samai, para isso nós estamos trabalhando, para isso eu estou indo agora para São Paulo amanhã, e para a Simens, para conversar com a Simens. A semana que vem vamos estar com a Compasso, vendo em Porto Alegre outras etapas, depois vou no BNDES do Rio, na sexta, para ver a questão das últimas liberações financeiras, para que a gente tenha 100% de obra, 15 de novembro. Com 100% de obra, 15 de novembro, a gente tem condição de fazer aquilo que a gente quer, ter o nosso parceiro, o governo federal, nesta obra muito importante, o governo federal, o Ministério da Cidade, o Ministério do Planejamento, e a presidência da República, oferecer para ela a data, o período, a primeira semana de dezembro, para ver se a gente consegue compatibilizar a agenda, e quem sabe ela venha aqui. Porque hoje o Marrecas é a maior obra de abastecimento humano em construção no Brasil. É uma das poucas obras do PAC que está cumprindo o cronograma, com os nossos pequenos atrasos, mas se a gente olhar o cronograma geral, do resto das obras do Brasil, o Marrecas é uma delas. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço do governo federal, a parceria do governo federal, nesta obra, junto com a administração, junto com o nosso prefeito Sartori. O governo federal foi decisivo, foi importante, a ministra Miriam foi importante, na época ela era assessora da presidente, que era a ministra, a presidenta, desculpa, na época a ministra Dilma foi indecisiva no processo, a ministra Miriam, hoje, na época assessora, foi decisiva no processo. Então, vamos ter esses atores, parceiros com a gente. Nós não fizemos sozinhos, Carlos. Não fui eu, não foi o Panaroto, não foi a equipe do Samai. Foi eu, o Panaroto, a equipe do Samai, o STE, a Polar, a Prefeitura, o Búrigo, o Néstor, o Sartori, a SEMA, o Nestor, antes era, bom, não dá para falar, antes era outro secretário, candidato, vai dar problema para ele, enfim, eram outras pessoas. Então, todo mundo participou, todo mundo fez parte desse projeto. Então, vamos dividir com essas pessoas. Se o governo federal foi nosso parceiro, foi um ator parceiro, vamos tê-los juntos, vamos convidá-los. O BNDES foi parceiro, vamos tê-los juntos. O Caxias Federal foi parceiro, vamos trazer eles para cá. O povo de Caxias foi parceiro, vamos fazer uma festa, Carlos. Vamos trazer o povo dessa cidade para ver e ter orgulho daquilo que aqui foi feito, porque é uma obra da cidade de Caxias do Sul. Esse é o diferencial. Vamos falar muito sobre isso, fazendo homenagem a essa primavera maravilhosa aqui, abaixo de zero. Nós aqui fazendo, inaugurando na prática aqui, o lago. estamos aqui a pré-inauguração do lago aqui do Marrecas, um investimento para a comunidade, para a nossa estrutura de região, não só de Caxias da Serra, porque ajuda todo mundo que convive conosco aqui em Caxias do Sul. Marcos Caberlon, diretor-geral do Samai, trazendo grande notícia e projetando Caxias para o futuro.